Toda mudança exige uma ruptura, exige deixar e assumir. Quando somos mais novos, as mudanças parecem que elas são mais fortes, elas são violentas, porque nós criamos um costume, uma cultura, um jeito, um modo próprio de ser, e achamos que só isso vai nos fazer feliz. E na medida que nós vamos fazendo experiência na vida, nós também criamos e crescemos numa intimidade com Deus. E nessa intimidade nós percebemos que somos passageiros neste mundo. E aí com isso as mudanças elas não se tornam mundos e dramáticas, elas não se tornam complicadas, porque nós não deixamos, nós não nos afastamos, nós não nos distanciamos de Deus. Pelo contrário, nos aproximamos mais. Isso traz, eu diria, uma certa leveza, traz uma firmeza, alegria de viver.